Fala galera, Castelo aqui com mais um vídeo Estou passando aqui pra avisar que eu faço live todos os dias lá na Sticraft Se você quiser me acompanhar, não deixe de me seguir lá na Sticraft também Caiu, 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 caiu Vamos viver em harmonia O senhor está devidamente perdoado Aí Zé Bate logo Zé Calma Tá vendo seis tempos aí o negócio E aí, e aí, seu moço, eu vou lá ou não vou? Ou ainda vou ficar aqui na terra? Ah não, seu Jesus, o senhor está vacilando viu seu moço Não está sendo dos meus E aí, parceiro, vamos fazer as contas Calma, calma, calma Não vai ser rebatado não Eu vou lá, pessoal, qualquer coisa Ai, 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 ai Mão na cabeça Vixe, molhou Deu merda Tira o cinto que eu vou parar Vou parar, vou parar, calma Bora, desce da viatura, desce 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 não, pô, não adianta Bora, franquia, franquia Não tem não, não tem não Tá chegando outro, tá chegando outro Voltou de ré, voltou de ré Aqui é o macaco louco, carai Ai, tô com sono Calma, calma, para, para, para Comunicação, para, para, para Em cima, em cima Vamos lá, vamos lá Vou mostrar solidariedade para o parceiro, pô Pedala o nosso parceiro, irmão Cortada a comunicação Cortada a comunicação em casa caiu, meu irmão, casa caiu. Ninguém vai salvar ninguém aqui não. Claro, policia. Você me arrastou. Dá faixa, senhora Samuel. Esse aqui, esse aqui que soou. Caramba. Cara, Samu, cadê o outro? Cadê o outro lado? Cadê o outro lado? Quero ir pro hospital. Senhora, tá fácil o meu trabalho, tá certo? Quero ir pro hospital. É isso mesmo, seu pussamu. Bota a moral. Ô, seu Peve, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Por que tu me congelou aqui, rapaz? Por que você tá numa ação? Eu não, eu não tenho nada a ver com ação. Eu tava passando aqui no local aqui, ó. Tava no meu GPS ali, rapaz. Tava marcando no meu GPS ali. E eu tenho que ver com cara de bandido, rapaz. Meu GPS tava marcando pra nossa rota aqui. Eu tenho um cara que... Eu tô junto na ação aqui, rapaz. Ô, seu polícia. Permaneça calado, por favor. O que é que tá acontecendo aqui, seu pula? Calado não. Ô, seu pula. O que é que tá acontecendo? Tire aí do local aí, rapidinho. Tire aí do local aí, por favor. Ô, seu Samu, tô precisando... Eu não posso fazer isso, policial, que eles vão ter que ser conduzidos até o hospital. É, eu tô passando mal, seu Samu. Não faz confusão aqui na ação, por igual. Seu Samu, pera aí. Se você for me impedir de exercer a função, eu vou chamar pra quem tá aqui, policial. Qual é o seu oficina superior aqui? Eu quero aí. Tem um monte de gente falando na minha orelha. Se o senhor esperar, eu vou falar com você. Agora, espera. Para de ficar falando na minha orelha, que você tem que levar o cara, porque eu sei, tá? Então, se você tem a calminha do senhor aí, por favor. Porra, pelo amor de Deus. Eu vou te levar preso. Eu vou te levar preso. Qualquer comentário agora. Eu quero ser só isso aqui, rapaz. Pelo amor de Deus. Eu tô sangrando, Samu. Calme-se. Ô, seu poliça. Tudo bem, seu poliça? Deixa eu ir pra... Permaneça calado, por favor. Permaneça calado, por favor. Chegou a cavalaria! Tiro tá comendo no centro. Oia! O Tiro tá comendo no centro! Tem polícia caindo! O... O Tiro tá comendo no centro! Tem polícia caindo! O... 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 Cadê o outro senhor que tava aí com vocês aí? Ele sofreu uma vc. O senhor só sabou, vocês só vão sair daqui pra minha ordem. que tá ouvindo né eu preciso ir para o hospital eu preciso ir para o hospital o que é isso seu policial atirando inocente com bala de borracha seu polícia não eu vou para o hospital eu vou para o hospital não tem como ele não morreu cidadão não faz confusão não beleza você não faz confusão você não vai ter que você não vai ter que você vai ver o que eu quiser o comando vermelho e aí o comando vermelho o a ver então palhaçada que virou uma palhaçada Na moral, na moral Esses imbecils tão matando o Samoy A print, olha a print, olha a print Que delícia, chuva de print Tá gerando sem comunicação, tá gerando sem comunicação Todo mundo sem comunicação, vai, vai Cala a boca, cala a boca Vai levar banho, vai levar banho Calma, calma, calma Parou, 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 parou todo mundo Parou todo mundo, parou todo mundo Me entendi, pelo amor de Deus Todo mundo aqui que atirou Todo mundo aqui que atirou Calma aí, calma aí Chega, 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 chega Só clima, clima Calma aí, todo mundo aqui agora Calma aí, ô Ribamar Ribamar, Ribamar O que foi? Fala aí Escuta, escuta, Ribamar Me solta aqui, por gentileza Para de me... Deu te seguir, tá bom Quando a gente pegou vocês Aí eu pensava que era só vocês A gente pegou vocês Daqui a pouco aparece a galera do CV, velho Na parada Tinha difícil pro gente, pô Pô, já tenho aqui, galera Pra mim já vir, não, galera É, é, é De tal jeito, ó Vê só Depois aí, eu vou pedir aí Vou pedir pro Castela aí Que o Castela faz um R.P. da hora aí Vou pedir que o Castela fale com o minho da gangue aí Eu não vou ajudar ele, mas eu não vou ajudar ele, não Não vou ajudar ele, não vou ajudar ele, não vou ajudar ele Não vou ajudar ele, não vou ajudar ele, não vou ajudar ele, não vou ajudar ele Não vou ajudar ele, não vou ajudar ele, não vou ajudar ele Não vou ajudar ele, não vou ajudar ele, não vou ajudar ele Não é que... Então que o Samu tava no meio dos policiais O Samu chegou na ocorrência Os policiais usou o Samu de escudo Ficou trocando tiro com os caras atrás do Samu, nós saímos da cena Daqui a pouco os caras começam a matar o Samu à toa, à toa Ó, faz assim, ó, o CV fica desse lado aqui, por favor Ah não, mano, tem como você ver aqui, ó Ah, matou de novo, na moral, filho Na moral, matou aqui de novo Mais, mais uma pergunta Ah, a senhorita, acho o que que tá acontecendo aí, na cidade, em muitas zonas O que que acha que tá acontecendo, tipo, em tudo, no geral? Por favor, deixa eu enquadrar bem certinho aqui, aí Eu acho assim, ficar ligado ou não, só são patrulhos Nos locais onde tem, normalmente, tem ciúme, tem ciúme Opa, acho que, acho que tá muito perto de mim a câmera Obrigado, Thiago, acho que tá, a gente tá falando só no nariz Já, já é quadrado Tchau, tchau.